E eu tenho certeza absoluta que tem gente aqui que ainda é viciada naquelas novelinhas lá, né? Tá vendo aí o que você... Que é pouca gente, mas tem. Você ajuda a patrocinar esse tipo de coisa aí. Você ajuda a patrocinar esses mongoloides. Porque o cara com mais de 70 anos, eu acho, né? Precisa que alguém vai na rede nacional falar que ele não quis dizer aquilo. Que ele tava brincando, chorando. Acabou de ver que ele tava até emocionado, chorando. Ele tava brincando. Ele não quis dizer aquilo. Segundo a imprensa, essa imprensa aí. Como muita gente ainda ajuda a patrocinar. Eles tão perdendo audiência. Cada dia que passa, tão perdendo mais. Mas tem muita gente que ainda não consegue ficar sem uma novelinha, né? Gente, tem muitos aplicativos aí que tem séries, novelas. Novelas boas, hein? Novelas russas. Já parou pra assistir uma novelinha russa? Turca? Rapaz, é outro nível. Não tem essa picaretagem, essa safadeza, daiada. Essa implantação de ideologia na mente das pessoas. Tem muito. E você pode assistir um episódio atrás do outro. Você não precisa ir de intervalo e esperar o próximo episódio sair no outro dia. Deixa de assistir esse povo. Porque é isso aí que eles querem colocar na sua cabeça. Mas, infelizmente, tem muita gente bebendo desse esgoto. Ah, o bocão na aberta e o esgotão, ó. Caindo lá dentro da boca. Tchau. Tchau.